O que é o Acampamento da Praça da Matriz? Fizeram várias promessas de que buscariam as soluções para os problemas envolvendo pequenos agricultores e indígenas. E passados esses 90 dias, nada foi feito. Então, hoje termina os 90 dias de praça, nesse sentido, por isso que a vinda dos povos indígenas para que eles assumam os compromissos que foram declarados em Brasília. Eu penso, sempre achei que não é justo. Fazem 13 anos que a gente está nessa briga, nessa peleia, nessa reivindicação. É muito pouco caos com os negros, os quilombolas e os indígenas. Na verdade, nossas prioridades são a demarcação da terra, porque tem muitas dependências. Comunidades como, por exemplo, Pantagalo. Tem áreas que faltam pagar a indenização para colonos para que saiam colonos da área indígena. E lá na nossa região, estão assim, ameaças fisicamente a gente, o nosso presidente e a mim, o Antônio, também estão sendo ameaçados. Então, a gente se aliou com os índios, porque os índios são nossos parentes. Então, os índios estão aqui, juntamente com quilombolas, que sofrem, em função também do problema da ocupação das suas terras por agricultores, para cobrar do poder público essas promessas que foram sendo feitas ao longo desses últimos 90 dias. O que é 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 Essa é a resposta dos povos indígenas e quilombolas. Essa aqui é a resposta. Nem precisa dizer mais nada. Tinha, é importante frisar que tinha, idosos, uma liderança quilombola com 93 anos aguardando essa resposta dos conflitos. E essa é a resposta que eles nos dão. Bomba, bomba, só bomba. Música Mas só que nós não vamos deixar a polícia, nós vamos continuar aqui lutando a mesma coisa. Porque não é de agora que eles matam índio, matam indígenas aí e não vamos pensar que nós vamos correr por causa disso aí. Nós vamos trazer mais gente pra cá e vamos bloquear as BR lá pra fora. Obrigada. 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 Obrigada.